Fala galera, tá começando agora mais um vídeo E galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês O download da textura da calça angelical Depois dessa atualização que chegou galera Do CR7 aí né A versão 1.56.1 Mano, tá muito top Ela é 3D, tudo de boa Pra você fazer o download dela Só vai estar clicando aqui em download da textura Vou estar dando um okzinho aqui É porque eu tenho outras plataformas Parecidas com o Google O celular pergunta né Qual que eu quero escolher Aí você vai fazer o download aqui da textura de boa Vou fazer o download aqui que eu já tinha feito Mas vou fazer de novo Fez o download da textura Você vai voltar aqui no início do vídeo Vai vir aqui na descrição E você vai clicar no Zarchiver No link do Zarchiver Vai fazer o download aqui É pela Play Store de graça aí Beleza Fez o download você vai entrar nele Vai permitir tudo que tem que permitir aqui Suave Tem dois negócios aqui Mas deixa eu só apagar esse aqui Aí pronto Fez o download vai aparecer esse daqui Beleza Você vai fazer o seguinte Você vai dar um clique só E vai clicar em extrair aqui Pronto Beleza Faço assim Depois você vai clicar nessa outra pastinha que apareceu aqui Essa que tá verde Você vai clicar no nome dela aqui Vai segurar Vai clicar em recortar na tesourinha aqui Vai voltar na pastinha ali com uma seta pra cima Vai vir em android Data Vai procurar a pasta do Free Fire com .dts.freefire.ith Vai vir em files com taxe com Pulsoli Android Essa pasta aqui ó Game Game Asset Bundles Vai vir em config Aqui ó Na pasta verde Também Aí ó E pronto Vai colar Vai tá pedindo pra você substituir Você clica em aplicar para todos os arquivos E substituir Beleza galera Feito isso Você vai tá podendo entrar Aí no seu Free Fire Eu vou entrar junto com vocês aqui né Pra vocês verem que não tem nenhum erro Aí ó Vai vir aqui nas calças Eu vou te mostrar Em qual calça que ela tá Pera aí Aqui ó Ela vai tá nessa calça aqui ó Calça de combate Mano Ela tá perfeita mano Não tem nenhum erro Ela tá perfeita mano Aqui ó Suave galera Tá perfeita aqui ó Mano 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 ela tem combinou com esse Deixa eu colocar aqui tudo certinho A Angelical combina com tudo né mano Ó Deixa eu entrar no treinamento aqui Deixa eu entrar no treinamento aqui Pra vocês verem que ela tá funcionando tudo normal mesmo Olha lá Olha lá Eita, passam aqui, pegar essas duas armas aqui, ó, e pegar esse aqui também. Oxi. Ó, calça angelical. Vixi, mano, estamos ruim, estamos ruim. Ai, foi um... Nossa. Que isso, meu parceiro? Nossa, capa de longe. Eita. Ah, não. Mas vocês estão vendo aí, né, galera, ó, que o angelical tá aqui, ó, deixa eu sair daqui do meio do... Eu saio de um fogo cruzado e entro no outro. Olha só, mano. Ó, família, angelical aqui, ó, pegando de boa, muito top. Nossa. Olha só. Olha só. R. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri